Olá pessoal rapaziada, sejam bem-vindos no vídeo do meu canal, eu tô um rapaziada de fazer o react, mano, da música do Kian, Kain, tá ligado, da Nike e Kain, tá ligado, Kain, não sei se eu falei certo, tudo respeito, trepa de maloca, Fael, Meia e E, né rapaziada, é nele, tá ligado, mano, já me pediu mais pra eu tô fazendo o react dessa música, é isso que eu tô fazendo com vocês, ver como é que tá, e é isso, vamo que vamo, né, trepa de maloca Eu tava pensativo, refletido numas fitas, dinheiro é bom, mudar de vida, hoje cedo eu entendi aquelas rimas do Emicida, tipo, paraíso não existe, só mudou as penas, o golpe ainda é o mesmo, eu e eu, isso é tudo que eu tenho, Deus é o meu escudo, e o KM não tem medo, lança até 900, não lembro o sonho, era meia meia Nas ruas do meu bairro, cão de raça, pele preta, racista quer me ver acorrentado, porque o lucro de um dia é um ano do seu salário, muito papo reto e não pago palpotário, se ficar em cima do muro toma tiro do dois lado, São Paulo não tem peça, é que os fura tá intocado, chega com o Paco na guti, atendente da champanhe, antes de entrar na loja a segurança tava olhando Saí do gueto e o gueto não saiu de mim, em um ambiente branco eu fico mais preto sim Saí do gueto e o gueto não saiu de mim, em um ambiente branco eu fico mais nego sim O que o Matoê e o Guiã tem comum, fuma uma conha e conta dinheiro, pega o Guiã assim no 33, já o Matoê sofre preconceito, aí já tá diferença, tinha um ser branco e o outro ser preto, aí tá grande diferença Do que se representa e o que eu represento, eu fiz uma festa na minha quebrada com muito brinquedo, pra mostrar pro nosso governo que esse ano é 1 a 0 pros D No dia choveu na quebrada, alagou todas as ruas, no fim 2 a 0 pros cara, não teve festa só viatura Branco, escutei quem é o mais rico do hip hop, que surpreso branco, milionário, inspiração pros preto é Orochi Mais uma vez eu vejo esses cara, tipo, me agradece seu preto, por divulgar a cultura do preto, monetizar a cultura do preto Por ganhar e usar a cultura que era do preto pra porra do preto, pra encher o cu com o nosso dinheiro, da fuma pro branco, segurança preto Vocês só vão ver no multishow, quando eu assinar com uma gravadora, eles me viram no multishow, porque eu como a 0 1 dessa porra Eu não tenho carinho pra falar, esse é o papo reto, verão os brancos falirem quando os negros não assinarem com a gravadora Esses moleques são tudo apressados, seja paciente com seu sonho, vi minha mãe morrer pro câncer antes que eu pudesse estourar uma música Tipo rima no contra o tempo, tipo preciso acertar maleta, quer um teste maior de esperança e paciência Ricos tem sua balança e o pobre tá vivendo a prova, adivinha? Quem financia o nosso câncer, doa também pro outubro rosa, eu já entendi que pro preto ter grana Uma desgraça é relatada, uma desgraça tem que ser vivida, uma desgraça tem que ser contada Tipo um galo de rinha, eu vou atirar até na minha raça, pra eu cantar em um beat de trap e um branco dizer Isso são reais barras Balas voando na área, sou de São Gonçalo, aonde o crime rola Eu vejo criança na esquina e a gente tá estudando, tá vendendo droga Ouvindo aparece em dia de eleição, engano o povo falando um montão Quando morre um preto não vejo eles não, por isso meu mano eu sempre puxo o cão Tem mano matando e morrendo pra honra a facção Mas é isso que o Estado adora, ver preto se matar sem lhe botar a mão No meu pulso tem um Rolex, e no outro tem um Invicta Trinta balas nesse pente, se você tenta contra a minha vida Olha essa grana que flexiona mesmo sendo a merda de um sedentário Olha quantos manos abandonou quando balançou a merda do barco Nenhum deles ficou e abandonou o cargo Largou o fuzil e correu pro mato Ele só simula, mas se esconde igual um rato Se eu te ver na rua é melhor tu tá armado É melhor tu tá armado Meu fuzil de ponta louca vai te deixar cheio de buraco Vi um irmão preso no set, mas fechou o bico Pico não vai sair da miséria se não evoluir Viu que eu era evolução e grampearão bico Pra minha mãe não dei desgosto, enfatizei o KG Enfatizo o mano pra que pensa que o crime não compensa Pega a porra, arranca a nave de uma agência Pega a puta da atendente e o segurança nem tenta Fala que não quer o produto, só que é a porra da receita Não, quis parecer que é difícil, mas é bem mais do que parece Tenho que ser duas vezes melhor, carrega isso na minha mente Tráfico de entorpecente, ele nem tinha 17 Sem opção tava vendendo pó, pena que não teve chance Não, quis parecer que é difícil, mas é bem mais do que parece Preto tem que ser das vezes melhor, carrega isso na minha mente Tráfico de entorpecente, não tinha nem 17 Sem opção ele vendendo pó, pena que não teve chance Do jeito mano, essa pessoa não é ser humano, tá ligado rapaz Todo mundo nasce do mesmo jeito, tá ligado do mesmo jeito Todo mundo é carne e osso, tá ligado Mas tem gente que não vê esse bagulho, né rapaz Existe sim várias pessoas do estado aí que tem preconceito pra cara Existe se é fato, mano, isso não é mentira se é fato, se é real mesmo E é isso, o cheiro menor representado é de marra, de marra, de marra mesmo Não tem o que falar sem palavras, tá ligado Porque eles relataram uma vivência ali que vários menores vão se identificar também, né mano Tô muito foda, quero parabenizar todos ali E que isso pode acabar, que tomara que isso acabe um dia, né mano Esse preconceito, que todos possam viver igual, tá ligado Da forma igual, ser tratado do mesmo jeito E é isso, fé em Deus, se inscreve muito Valeu rapaziada, até o próximo vídeo, fé